Hoje estamos em Vieira do Minho, na Serralharia Vieirense, uma empresa há mais de 60 anos no mercado, associada da Associação Comissional de Braga há 13 anos. Venham comigo conhecer. A nossa empresa é uma serralharia já bastante antiga, temos trabalhos em alumínio, ferro, inox, alumínio-soldado, estamos preparados para todo o tipo de construção, de habitação, tudo o que necessitar em termos de serralharia, nós estamos preparados para isso tudo. A empresa já tem 60 anos, nós ao longo destes anos fomos preparando um tipo de clientela, mais na base das habitações unifamiliares, temos uma gama de produto média-alta e é esse tipo de clientes que nós desejamos mais. O projeto futuro da empresa está em fase de crescimento, estamos a fazer mais um novo pavilhão para modernizar mais a empresa e para também preparar a terceira geração para que consiga dar consistência ao trabalho e continuação do trabalho que a gente tem feito ao longo destes anos. Agradecimentos. 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 Legenda por Sônia Ruberti